O Clube Motar de Santa Maria é um clube muito dinâmico, que promove durante o ano uma série de passeios, a maioria dentro da própria ilha de Santa Maria, mas alguns para o exterior. Normalmente, e praticamente todos os anos, independentemente de idas a outras ilhas do Ossores, vêm até São Miguel. Até porque, se os transportes marítimos funcionarem bem, é relativamente fácil, é rápido e pode-se aproveitar um fim de semana. Desta vez, o Clube Motar veio até a ilha de São Miguel no passado fim de semana. Ontem, ao fim da noite, regressaram à ilha de Santa Maria. Vinham acampar para o Porto Formoso, mas chegaram lá na sexta-feira e ficaram assustados, passa a expressão. O mini-parque de campismo ali existente não tem quaisquer condições. Houve que rapidamente organizar uma alternativa, saíram do Porto Formoso então, para acampar no Parque de Campismo das Furnas. Chegaram às Furnas às três horas da madrugada de sábado. Apesar de tudo, a viagem correu bem. No domingo, passearam pela ilha de São Miguel, como eles me fizeram no sábado. E o que estamos a ver aqui não tem nada a ver com o Passeio dos Motares de Santa Maria. Este sim é o Passeio dos Motares de Santa Maria. Estávamos a ver a saída dos Motares dos Serviços Municipalizados de Ponta de Algada para um passeio à volta da ilha de São Miguel. Pedimos desculpa pela mistura das imagens, mas o que vimos há pouco foi o Clube dos Motares dos Serviços Municipalizados. Agora sim, o Clube Motar de Santa Maria, a chegar ao restaurante José do Rego em Ponta de Algada. ouvimos o seu presidente, Francisco Coelho, que falou na necessidade de haver mais parques de campismo na ilha de São Miguel. Esta ideia já nasce há alguns anos, desde que existiu o Clube Motar de Santa Maria, e é uma das atividades que faz parte do plano de atividades do Clube Motar de Santa Maria. Todos os anos vêm a fazer aqui um passeio, não é? Sim, pondo em conta que há alguns anos tem havido alguma dificuldade do Assurline, neste momento é Atlantic Line, mas fazemos todos os possíveis para bem que se consiga vicar. Desta vez não houve problema? Desta vez não, a nível logística não houve problemas, houve só apenas a nível ligação de Santa Maria para a Delegada, que o mar não se encontrava nas melhores condições. É verdade que alguns passageiros não encararam aquilo da melhor forma, por isso é que só por esta razão é que não foi nada bem, de resto, 5 estrelas. É a única vez que saem de Santa Maria? Não, não, já saímos várias vezes, sim. Inclusive, os últimos 3 anos, saímos todos os anos para vir acampar, a modalidade de fazer o Motar de Campismo em São Miguel. Há 3 anos acampámos no Parque Campismo do Nordeste, há 2 anos foi no das Furnas, e este ano, infelizmente, ou seja, felizmente tivemos que ir novamente para as Furnas, porque houve aqui um pequeno lapso da parte de alguma informação aqui da Junta de Freguesia do Porto Formoso, que eu entrei em contato com o Presidente da Junta para bem que eu organizasse isso da melhor forma, mas, segundo a informação que me deu o Presidente da Junta, que é o Sr. Emanuel Faria Salvoer, que havia um pequeno paracampismo, mas que não tinha as melhores condições. Quando a gente chegou ao Porto Formoso para instalar as tendas, a verdade seja dita, é de lamentar, mas aquilo não tem o mínimo de condições para bem que a gente pudesse acampar. Como toda a gente sabe, os homens são capazes de ser arrascados de qualquer forma, mas para as senhoras era muito complicado. Voltaram então para as Furnas? Sim, era, posso adiantar, que eram 3 da manhã, quando a gente partiu do Porto Formoso com destino às Furnas. Foi um bocadinho atribulado, mas resolvesse tudo. Sim, mas isso faz parte do invento, esse tipo de coisa já tem que haver sempre alguns controversos, que é para bem que isso torne giro, senão isso não faz parte dos motares, digamos assim. De resto, o passeio está com a Bé, não é? Sim, dentro daquilo que nós prevíamos, o campismo nas Furnas, diga-se passagem que as Furnas estão de parabéns, tem belíssimo parque de campismo, por melhores condições, podíamos encontrar. Agora, uma das questões que eu faço, pronto, para o Presidente do Colomotar, é lamentar uma ilha com essa dimensão, só ter dois parques de campismo. Temos que optar ou pelo Nordeste ou pelas Furnas, quando a gente podia ter outras opções, não é?